Autoconsciência. Autoconsciência é um superpoder que você tem na sua carreira. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que autoconsciência, quando a gente fala de potencial e carreira, é considerado um possível descarrilador. Ou seja, você pode ser uma pessoa de superpotencial, ter uma capacidade cognitiva, relacionamento com pessoas, pode ser uma pessoa de grande influência, que lidera mudanças. Mas se você não conseguir gerir as suas emoções para gerar resultado, a sua carreira tende a não realizar aquilo que poderia. Ou seja, você não realiza o seu potencial se a sua autoconsciência for baixa. Eu trouxe aqui hoje formas para a gente olhar para essa autoconsciência e entender como que a gente traz mais disso para o dia a dia. Como que a gente pode incorporar pontos de desenvolvimento, como que a gente pode olhar para o que pode ser feito para você fortalecer sua autoconsciência e aí sim não desperdiçar o seu potencial, poder realizar na sua carreira tudo aquilo que você quer. Então, alguns exemplos de como usar autoconsciência no dia a dia. Eu trouxe em duas grandes perspectivas. Autoconsciência da mente e autoconsciência do corpo. A gente vai combinar esses dois fatores para ampliar a nossa percepção. Antes de entrar aqui na autoconsciência da mente, o que é importante a gente entender? Que a gente muitas vezes foi educado para achar que existem emoções boas e emoções ruins. Na verdade, todos nós, seres humanos, temos todas as emoções. O que a gente precisa trabalhar em nós mesmos é como que a gente consegue identificar que emoção está atuando em cada um dos momentos da nossa vida e como que a gente consegue gerenciá-las para que essas emoções não entrem no nosso caminho e nos atrapalhando de conquistar aquilo que a gente deseja ou de manter bons relacionamentos. Então, esse é o grande objetivo de olhar para esse ponto. A autoconsciência da mente é quando a gente está ciente de quais são os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas motivações e forças. Porque se a gente parar para pensar, a gente sabe, né? Aquele famoso quais são os nossos sabotadores. Em que momentos a gente se convence de coisas que fazem com que a gente não tenha uma régua tão alta com a gente mesmo ou que a gente evite algumas situações ou que a gente comece a se poupar. Então, tem muita coisa aqui nessa autoconsciência da mente que a gente pode observar e trabalhar para que ela não seja um limitador e sim um habilitador do seu potencial. Então, quando a gente fala de autoconsciência da mente, a gente está pensando, né? Incluindo coisas como chamar a atenção para os nossos padrões de pensamento e como eles impactam as nossas decisões. Tem gente, né? Então, todos nós temos padrões de pensamentos, temos padrões de comportamentos. E o que é esse padrão, né? É a forma como a gente aprendeu a viver, seja pelo exemplo que a gente teve desde a família, com as pessoas que trabalham com a gente, ou seja, pelo anti-exemplo, que a gente também aprende muito. Quem nunca aqui, né? Olhou para alguma coisa que pai, mãe fazia e falava, bom, eu quero fazer diferente disso. E a partir daí você desenvolveu um padrão de comportamento diferente daquilo que você viu em casa. E isso também é muito comum, por exemplo, na liderança. Quem nunca teve um gestor ou uma gestora muito ruim em algum aspecto e pensou assim, quando eu for líder, eu não quero ter esse tipo de comportamento. Então, também se desenvolveu a partir de um anti-exemplo. Então, sempre dá para a gente desenvolver. O que a gente tem que pensar? Quais são os nossos pensamentos recorrentes e repetitivos que vêm à nossa mente e que fazem com que a gente sempre escorregue, por exemplo, na mesma casca de banana? Ah, eu quero instalar um novo hábito no trabalho. Eu quero ser uma pessoa que circula mais, que conversa mais com os outros, que está ali mais em evidência e tudo mais. Mas eu sempre penso, ah, pessoas que fazem isso são umas puxa-saco. Ah, pessoas que fazem isso não têm tempo para trabalhar, porque estão gastando todo o tempo no cafezinho. Você volta para pensamento padrão, que acaba sendo aí um boicote, um limitador, né? Para você realizar alguma coisa que você queira. Então, essa autoconsciência da mente, ela é super importante. Mas tem mais coisas, né? A gente pensar no dia a dia. Como que a gente pode obter insights sobre as nossas crenças e como elas moldam as nossas vidas? Não é só o que eu penso, mas também aquilo que eu acredito. Ele me amplia ou ele me limita? Ah, eu acredito que se eu vim de um grupo sub-representado, ah, eu sou uma mulher. Não, mulheres dificilmente serão CEOs. E eu acredito nisso, chances são de que eu não vá chegar a ser uma CEO. Porque a minha crença já está me impedindo, né? De ir além. Então, a partir do momento que eu tenho consciência, eu consigo, lembra? Gerenciar para que eu possa ter uma mudança. Que pensamento, que crença poderia substituir essa para que eu realmente possa, né? Trabalhar em cima dela e me fortalecer. Compreender como os nossos pensamentos impactam nossos sentimentos e ações e também como os nossos pensamentos influenciam o nosso relacionamento com as pessoas. Esse do pensamento, eu queria trazer até para julgamento. Muitas vezes a gente olha, assim, uma pessoa e fala, né? No trabalho. E aí a gente julga, ah, a pessoa é muito aparecida, né? Que é toda hora, está ali, chamando atenção e tudo mais. E a gente vai criando dentro de nós mesmos uma ideia sobre aquela pessoa e a gente nem se abre, nem dá a oportunidade e nem vai com mente e coração aberto para ouvir história, entender personalidade, ver quais são os pontos positivos daquela pessoa. Então, aqui é um exemplo de como os nossos pensamentos podem impactar os nossos relacionamentos. E aí a gente tem que ter essa autoconsciência e falar, calma, esse pensamento é sobre mim. Eu não tenho, né? Eu não tentei uma abordagem, uma proximidade, uma mente aberta para ver se esse pensamento que eu estou tendo, que é meu, que não é do outro, procede ou não, né? E provavelmente esse pensamento não vai te ajudar a se aproximar daquela pessoa. Quando a gente fala de autoconsciência do corpo, o que a gente está buscando? A sintonia com a forma como nos sentimos fisicamente e emocionalmente. O que significa isso na prática? A gente poder perceber os sinais, a linguagem, o que o corpo está falando com a gente que muitas vezes a gente quer negligenciar. Então, assim, até falando aqui me ocorreu um insight, né? Quantas vezes a gente ouviu como criança e que muitas vezes a gente pode falar para nós mesmos até na fase adulta, né? Ah, engole o choro. O que é o choro? O choro de verdade, né? Não o choro da manha, mas o choro de verdade. É uma vontade de pôr para fora alguma coisa que está angustiando, que está entristecendo. Então, é uma forma do nosso corpo falar com a gente, né? As nossas emoções transbordando ali no choro, em lágrima. Quando a gente chega na fase adulta, muitas vezes a gente pode pensar, não, o homem não chora, o adulto não chora, engole o choro. Ou seja, isso é contra a autoconsciência do corpo. Seu corpo está tentando manifestar e mostrar uma coisa e você está absolutamente ignorando esses sinais. Então, quando a gente, e até assim, né? Se a gente for pensar uma coisa mais intuitiva, poxa, não sei se sentindo uma coisa que você, né? Seu corpo trouxe ali alguma sensação quando você conheceu alguém. Sabe quando a gente fala, ah, o santo não bateu, né? O que é o santo não bateu? Seu corpo está tentando te trazer mais informações do que as informações lógicas, né? Todas organizadas em palavras ou que estejam ali tão explícitas. Isso também é uma mensagem. E aí a gente vai, não, não é nada, para com isso. Não, não é nada. E a gente vai ignorando e ignorando a ponto da gente calar tanto a voz do nosso corpo que chega uma hora que a gente para de ouvir. Ou ele para de falar, né? Você fica falando com uma pessoa que não te escuta, que nunca dá atenção? Não. Então, a gente vai cada vez mais camuflando coisas que a gente tem naturalmente e que poderiam nos ajudar nessa autoconsciência, mas a gente vem minando, 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 minando. E uma hora essa coisa, né? Realmente fica enfraquecida. Então, vale a gente pensar nisso. Outro ponto aqui na autoconsciência do corpo. Compreender como nossos sentimentos afetam pensamentos e ações. Porque aquilo que a gente falou, né? Não é só o sentimento, ele não afeta só o meu pensamento. Se eu senti alguma coisa, se eu pensei alguma coisa sobre o outro, eu posso não agir em direção a me aproximar daquela pessoa, desenvolver um relacionamento, a buscar ampliar minha visão sobre ela. Então, a gente tem que entender que as nossas ações, até físicas, são limitadas também pelo que a gente conhece, pelo que a gente sente, tá? E aí, o último ponto que eu trago aqui é monitorar a nossa comunicação não verbal, incluindo expressões faciais e linguagem corporal. Esse é um dos pontos que muita gente tem dificuldade. Então, a pessoa fala assim, nossa, eu não consigo disfarçar quando eu não gosto de alguma coisa, quando alguém me desafia, né? Então, fica estampado na minha cara que eu não gostei daquela situação. A gente precisa ver como que a gente vai adaptar essas questões, como que a gente vai ler isso que está acontecendo para que a gente possa administrar o impacto que a gente quer gerar naquela interação. Então, assim, se eu estou numa reunião de diretoria, né? E alguém falou alguma coisa que é contrária à minha opinião, não estou nem falando que é a questão da pessoa errada, mas eu não gosto de ser confrontada, eu não gosto de ser contrariada, eu vou fechar minha cara, eu vou emburrar, eu vou virar uma pessoa de poucas palavras, né? Eu vou interromper e cortar a pessoa. Isso é falta de autoconsciência, aí, corporal. Entender que o meu corpo está falando com a pessoa e eu preciso ver como que eu vou gerir isso para gerar o resultado que eu desejo. Então, aqui ficam minhas dicas, né? De como observar no dia a dia pontos que a autoconsciência pode te ajudar a, inclusive, manifestar cada vez mais o seu potencial de crescimento nessa carreira de liderança e pensar quais pontos você ainda precisa ajustar, amadurecer, trazer mais para a atenção para que você possa, né, ser um profissional cada vez mais maduro e coerente.